tá piscando, tá gravando, que vamos, que vamos, que vamos, a menina é 23 de maio, né, desculpa aí rapaziada aí, não ter condensado, só vou fazer o teste aí agora aí, eu sei que a câmera tava ligada lá já, desde quando eu saí de casa, mas não tava, né, mas, vamos fazer o teste aí do microfone aí, só pra ver como é que vai ficar, né, o som, vai ficar chiando, né, rapaziada, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, é Doug da CG150, beleza rapaziada, dá uma força curta, compartilhe lá, e é nóis, não, é uma, 23, não é uma, é 23 de maio, é cheio de radar, velho, que bom, nossa, eu quase chapuletei, velho, vai tomar no cu, o cara freou, nossa, obrigado, meu Deus, puta que pariu, o cara freou de uma vez, velho, obrigado mesmo, meu Deus, puta, eu ia chapuletar agora, legal, velho, e aí e aí e aí e aí e aí Você ia dar uma chapuleta agora numa Santa Fé, ele maluco, o cara me freia de uma vez e eu, graças a Deus, eu só segurei, pra não chapuletar, né? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, né? Depois desço daqui, graças a Deus, eu não consegui parar a moto, né? Coração foi a mil agora, velho. Tá nem ligado. Coração foi a mil. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, né? É o teste do microfone, né? Só que, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Eu ia dando uma chapuletada ali, agora ali no carro, quase, mas segurei, né? Segurei, graças a Deus. Eu vou ver que eu segurei, velho, senão tinha me arrebentado. O cara freou duas vezes. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Relembrando, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, a CG150 e é nóis. Fui. Tchau, tchau.